Música Eu sou Isabela, 25 anos, eu trabalho com audiovisual e eu organizei esse ensaio aqui juntamente com a Amanda e com o Jihad que vieram de fotógrafos também e meu, o conceito desse ensaio, a base era o sentimento então, tanto que no começo do ensaio, antes do ensaio na verdade eu peço pra eles preencherem um formulário com três sentimentos e sensações que eles mais são afetados então, realmente vai pegar bem no fundo do que mais angustiam eles e, sabe, ou que deixam eles mais felizes, que seja pra conseguir transmitir isso através de expressão corporal então, é o sentimento da pessoa com o meu conceito e a expressão corporal Meu nome é Jihad, eu tenho 29 anos, eu sou fotógrafo há mais ou menos um ano e meio e o rolê hoje pra mim, ele é muito interessante porque eu acho que liberdade e fotografia, elas caminham muito junto, pelo menos pra mim eu acho que você fotografar, é você dar liberdade a quem você é a gente é criado dentro de um quadrado, né e eu, pelo menos, com as minhas fotos, eu tento, de uma maneira um pouco até política quebrar esse paradigma de que você tem que estar encaixado em algum lugar então, quanto mais livre você for, pelo menos aí, fazendo uma foto quanto mais livre você puder ser, quanto mais você puder ser, tipo, de verdade no seu interior, pra mim é melhor Bom, meu nome é Amanda, tenho 29 anos e eu sou designer gráfico e fotógrafa freelancer quando rola, quando me inspira Minha busca é por uma objetificação do corpo sem ser sexualizada eu quero que o corpo fique realmente parecendo um objeto uma coisa meio estranha eu tô tentando criar esse conceito de estranhismo que ele já existe, mas não tem esse nome então, eu tô só agrupando um estilo fotográfico um estilo de arte, na verdade Uma experiência que ela, ao mesmo tempo, é estranha, é libertadora você se acostuma com um negócio que deveria ser normal, deveria ser comum e a gente vive tão habitulado no dia a dia que acha que, tipo, não, tem que estar sempre com roupa, sempre vestido Bom, minha relação com a nudez, eu acho que tem a ver, primeiro, com uma libertação de paradigmas, de estigmas sobre o próprio corpo sobre qual é o corpo bonito a ser mostrado, qual é o corpo bonito nu todos são bonitos, todos são plenos, nus Eu acredito que a nudez, ela é importante pra mim porque ela me fez ressignificar a relação com o meu próprio corpo eu acredito que a nudez masculina, principalmente, ela não é uma coisa muito comum nesse universo nosso, como homem enquanto a nudez feminina, ela é muito fetichizada, né? a gente tá acostumado com o pornô então, se tá apelado junto com outras pessoas, principalmente me fez bem pra perceber que o meu corpo, ele é um corpo normal e as pessoas têm corpos normais e não existe essa coisa que a TV passa que o cinema passa pra gente, é muito mais amplo que isso, assim, é legal é divertido, tá? Poder tá nu com outras pessoas sem corotas sexual mostrando que os corpos são parte da gente, né? a gente tá aí com eles diariamente, então tudo bem a gente tá junto com outras pessoas peladas sem precisar transar eu acho que pro pessoal é uma questão de estima você se vê ali bonita e não só quando você faz o sensual mas quando você vê o seu corpo dobrado de uma forma meio que vindo daquilo de dentro de você, aquela forma não sexy aquilo também é bonito porque você começa a se enxergar de vários ângulos e entender um pouco mais sobre quem você é sobre o que as pessoas estão enxergando e sobre o que você quer que elas enxerguem entendeu? Isso que é o interessante, mostrar a sua verdade independente do que te ensinaram até aqui do que você acha certo ou que falam pra você que é certo põe pra fora, seja quem você é e foda-se o que os outros vão pensar é uma ótima, é uma boa reflexão, aliás porque quando você percebe, você tem a coragem de falar assim não, eu não faria isso, é um ótimo momento pra você olhar e perguntar por que eu não faria isso e você destrinchar um pouco, colocar no papel e falar assim olha, eu não faria isso porque eu tenho vergonha do meu corpo e aí você vai, por que você tem vergonha do seu corpo? eu não faria isso porque eu tenho vergonha das outras pessoas o que as pessoas vão achar de mim? aí você pensa, por que a opinião das pessoas sobre o seu corpo tem a ver? ah não, eu tenho vergonha porque meu corpo é imperfeito e aí você começa a pensar da onde veio esse aprendizado? quem te falou, da onde que veio essa coisa que o seu corpo é imperfeito? eu gosto de deixar no meu ensaio o nu e o semi-nu justamente pra ir desmistificando isso, da nudez então a pessoa, ela vai fotografar comigo uma primeira vez no nu no semi-nu, perdão e depois ela vai pra um nu pra realmente se sentir mais à vontade de mistificar mesmo isso quando eu fotografo uma pessoa ou um grupo de pessoas eu não tô querendo fazer um retrato dela mostrar a pessoa em si é mais como uma expressão artística onde eu objetifico o corpo despersonifico o corpo e quero causar estranheza de uma maneira não sexualizada, não sensual tento afastar completamente esse mundo das minhas fotografias então eu controlo basicamente o corpo inteiro da pessoa quando ela tá posando pra mim parece fácil pra quem tá posando não fácil em todos os sentidos porque eu às vezes peço pra elas fazerem umas coisas meio estranhas elas se sujam tem que ficar se dobrando mas não tem que pensar muito então se quer fazer só vem e disponibilize o corpo pra eu usar as minhas fotos elas são mais conceituais e sempre sentimentais o que eu tento transmitir é a minha verdade quando eu tô fotografando alguém na verdade eu tô de um modo me fotografando eu me vejo na pessoa e eu tento criar uma cena onde eu me identifico com a pessoa então eu consigo enxergar em você algo e eu quero desenvolver esse algo em você então é meio que um autorretrato é uma troca muito interessante assim eu fotografar alguém é uma conexão, é uma troca isso é muito interessante eu acho que pra quem quer fazer uma primeira vez procurar alguém de confiança alguém que o conceito bata assim é que você tenha o mesmo pensamento que a pessoa que você se sinta à vontade e isso gente a confiança também é a base de um ensaio hoje eu fiquei muito interessada em vir porque era essa reunião de fotógrafos eu só conhecia um deles e estava bem familiarizada com o trabalho mas os outros eu vi de coração aberto e foi legal ver isso todo mundo que um falou ah eu gosto mais disso eu gosto um pouco mais daquilo e no final todo mundo se dispôs a fazer um pouco a diferenciar um pouco do seu trabalho das suas barreiras e veio essa união de você ver que um ali no começo o tirar roupa fica um pouco mas depois você percebe que ninguém está ninguém está se olhando ninguém é um ambiente de união assim você se sente feliz em estar ajudando e fica empolgado de pensar no resultado da beleza daquela foto você para de se preocupar com vergonha e hoje foi muito disso eu acho que foram três profissionais bem diferentes mas que conseguiram trabalhar com todo mundo de uma forma muito bonita o que muda é poder ter uma experiência diferente com coisas diferentes sair um pouco da rotina trabalhar uma ideia mais criativa com um cuio bem artístico mesmo bem aberto onde você tem toda a liberdade acho que essa é a palavra chave do projeto liberdade poder fazer coisas que estão fora do cotidiano e como mulher eu acho que tem um lugar de de poder poder estar nua poder estar nua em segurança não temos segurança vestidas estar em segurança nua é um grande privilégio e aí quando eu vejo o resultado eu falo caramba meu fiquei bonito nessa foto e é uma frase que eu não falo muito pra mim mesmo nossa fiquei bonito nessa foto então eu acho é uma experiência um pouco libertadora também faz parte toda do reconhecimento do corpo da reconstrução da autoestima que eu cresci a vida com uma construção baseada em família baseada em amigos e agora que eu estou vivendo isso sozinho eu posso construir e eu gosto dessas coisas de mexer com os sentimentos das pessoas o íntimo das pessoas então gente foi maravilhoso o resultado eu gostei bastante e isso não tenha medo de se ver se enxergar é importante se ver nu se ver como se é é importante reconhecer o que se é diferente do que a sociedade diz pra você do que você deve ser é empoderador reconhecer a própria natureza eu acho que é o primeiro passo pra poder ser né simplesmente ser e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti